Salve, pessoal da biologia, pessoal da ciência, Cezão na área de novo. E olha só, hoje a gente vai falar de um tema que os seguidores pedem, meus alunos pedem, os homens ficam preocupadíssimos, principalmente. É claro, as mulheres também, só que isso afeta com uma frequência bem menor as mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje estou falando da alopécia androgenética, é a popular calvície genética. Olha só, assunto aí que tira o sono de muita gente, o pessoal que tem histórico na família, que tem dúvida, isso veio da família da mãe, isso veio da família do pai, calma que a gente já vai esclarecer sobre tudo isso. Então, fica até o final aí do vídeo, porque é um tema topíssimo, tema importantíssimo, a gente vai esclarecer muita coisa aqui. Para pelo menos quem tem algum tipo de desconfiança, sair daqui esclarecido, saber que tipo de ajuda procurar, o que pode ser feito. Claro, tudo embasado aqui em informação de qualidade, embasado na ciência. Pessoal, primeira coisa, temos que deixar claro, existem vários tipos, várias causas de queda de cabelo. Por isso que é fundamental um acompanhamento, uma consulta médica, como o dermatologista, ele vai avaliar, ele vai chegar à conclusão, vai investigar o que está acontecendo e o que está causando aquela queda de cabelo. Pode ser algo genético, como é o caso da alopecia androgenética, pode ser uma disfunção hormonal, pode ser uma carência nutricional, pode ser um problema autoimune, como é o caso da alopecia areata, que já vamos comentar sobre isso também. Então, existem várias causas. Agora, é claro, se a pessoa já tem um histórico lá na família, já desconfia disso, é claro que numa consulta médica, essa informação vai ajudar demais, nessa investigação aí que o médico vai fazer, vai solicitar exames também. Beleza? Então, no caso da alopecia androgenética, nós estamos falando da famosa calvície genética, que acomete tanto homens como mulheres, tá? Cuidado, as mulheres também podem ter esse tipo de calvície aqui, também podem sofrer com esse tipo de calvície, só que a frequência é muito menor. Já vou mostrar pra vocês aqui como que funciona a questão dos genes, tá? A questão genética por trás aqui dessa alopecia, dessa queda de cabelo. E quando nós falamos desse tipo de queda de cabelo, nós estamos falando, pessoal, de uma herança que é influenciada pelo sexo. Tá? Então, fiquem atentos a isso, fiquem atentos a essa informação. Galera que vai fazer vestibular, ou então a galera que quer só compreender esse assunto aqui de forma geral mesmo, para ter esse conhecimento. Então, quando nós falamos desse tipo aqui de herança, os genes, eles não se encontram nos cromossomos sexuais. A gente não vai encontrar esses genes aqui, lá no cromossomo X, lá no cromossomo Y. Esses genes aqui responsáveis pela calvície genética, eles estão nos cromossomos autossomos, que são aqueles em comum, entre sexo masculino e feminino. Mas esses genes têm influência dos hormônios sexuais. Por isso que é uma herança influenciada pelo sexo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Essa influência do sexo está relacionada com a produção hormonal. Principalmente com a testosterona e derivados da testosterona. Cuidado com aquela informação de que é porque é calvo, tem a calvície genética, é excesso de testosterona. Calma, não é bem assim. Não é bem assim. Tem muito homem com hipogonodismo, ou seja, com uma baixa produção, com baixos níveis de testosterona, e que sofrem com a calvície genética também. Então tem que tomar muito cuidado com essa interpretação. Aqui nós estamos falando do quê? De genes que determinam um tipo de calvície e que vão sofrer, vão influenciar essa característica aqui, tanto em homens como em mulheres, porém em condições diferentes. E essa influência aqui tem relação com um derivado da testosterona, que é o DHT, de hidrotestosterona. Cuidado, não é a testosterona em si, é um derivado da testosterona, com a sigla DHT. Então, aqui os genes envolvidos, eles não estão nos cromossomos sexuais. Esses genes aqui, eles sofrem uma influência, principalmente do DHT, que é de hidrotestosterona. E esse DHT, lá no couro cabeludo, em grandes quantidades, em grandes concentrações, vai provocando a morte do folículo capilar. Então, esse hormônio, esse derivado da testosterona, é o grande responsável pela atrofia e pela morte dos folículos capilares. Então, o folículo capilar, ele vai perdendo a capacidade de produzir, de formar o fio do cabelo. Então, a pessoa começa lá com a queda de cabelo, o cabelo vai ficando fino, uma quantidade maior vai caindo, até que chega ao ponto que não cresce mais cabelo, não nasce mais cabelo, tá? Pessoal, e por que isso é muito mais comum nos homens do que nas mulheres? Por que, galera? Esse gene aqui, ele se comporta como um gene dominante nos homens e como um gene recessivo nas mulheres. Isso significa que a mulher, para apresentar problemas com a calvície genética, ela precisa ter os dois genes dominantes. Não se esqueçam, um gene nós recebemos do pai, o outro gene nós recebemos da mãe. Isso acontece para qualquer tipo de herança. Então, toda a nossa questão genética funciona assim, com esses pares alelos, com esses genes alelos, um veio do pai, o outro veio da mãe. Então, o que nós teremos aqui? A mulher com a calvície genética, se ela apresentar dois genes dominantes, que aqui nessa herança, nós trabalhamos com o alelo C, de calvície. Então, a mulher sendo cesão, cesão, ela vai apresentar a calvície genética, vai apresentar problemas com a calvície genética. E é claro, mesmo assim, a agressividade, a intensidade da queda de cabelo, não é a mesma quando nós comparamos homens e mulheres. No caso dos homens, costuma ser algo muito mais intenso, muito mais agressivo. Muitas vezes a calvície lá nos homens começa lá na puberdade, 16, 17 anos, começa com algumas entradas, e com 20 e poucos anos, o homem já está praticamente todo calvo. Tem casos assim. E tem casos que vai caindo aos poucos. E fica mais aparente depois dos 30, dos 40 anos. Então, isso depende muito. Não é algo exato. Mas, de qualquer forma, no caso das mulheres, é algo menos intenso. E para a mulher apresentar problemas com a calvície genética, ela precisa ter os dois genes, os dois alelos do tipo cesão. Ela precisa ser cesão, cesão. O homem sendo cesão, cesão, vai ter problemas com a calvície genética também, com a alopecia androgenética. A questão é, quando o indivíduo tem um gene desse da calvície, um gene desse, dominante, e o outro recessivo, que não é o gene da calvície. No caso dos homens, ele tendo um gene desse, está aqui o gene, ele terá problemas com a calvície genética. E no caso das mulheres, não. No caso das mulheres, não. As mulheres sendo heterozigotas, que significa que apresentam um gene dominante e um recessivo, ela não vai apresentar a calvície genética. Ela é portadora do gene. Sim. Isso explica uma informação, então, interessantíssima, que muita gente fica em dúvida. Então, pode acontecer da mulher não ter problemas com a calvície genética, mas ela transmitir esse gene para os descendentes. Olha aqui esse gene que ela carrega, esse cesão aqui, ela pode transmitir isso para descendentes. Então, mesmo que o pai dos descendentes não apresente a calvície genética, isso pode vir do lado da mãe, aquele popular, veio por parte da mãe. Aí vai investigar os irmãos da mãe, ou então o avô materno apresenta calvície. Então, esse alelo, esse gene, está lá, está presente na família materna. Então, isso faz sentido. Já a gente vai simular os cruzamentos aqui. E os indivíduos sendo cesinho, cesinho, aqui, não apresenta problemas com a calvície, seja homem ou seja mulher. Então, a grande diferença, o que explica por que os casos de alopecia androgenética, os casos de calvície genética, são muito mais comuns em homens do que em mulheres, é que nos homens basta ter um desse gene aqui, basta ter um dominante para ele apresentar a calvície. E no caso das mulheres, não vai apresentar a calvície. Ela vai ser portadora do gene, mas isso não vai manifestar nela. Então, essa informação é muito importante. Então, não é mito isso de que pode ter vindo lá da família da mãe. Realmente, isso acontece muitas vezes. Da família do pai, não apresentar casos de calvície genética, mas na família da mãe tem, aí o filho apresenta lá problemas com a calvície genética. Ok, pessoal? Então, isso daqui consiste numa variação de dominância. O que significa essa variação de dominância? É um comportamento diferente quando nós comparamos o sexo masculino e o sexo feminino. E isso explica a influência do sexo. Por que existe esse comportamento diferente aqui? Porque os níveis daquele DHT que eu havia falado para vocês, de hidrotestosterona, nas mulheres, é muito menor do que nos homens. Então, a agressividade, o efeito, o comportamento, a expressão desse gene vai ser diferente quando nós comparamos no organismo masculino e no organismo feminino. Ok, pessoal? Então, informações importantes aqui sobre a calvície genética. Estudos recentes, isso daqui é a base, tá? Eu mostrei para vocês aqui a base da calvície genética. Porém, estudos recentes estão levando para um lado de que a herança aqui da calvície genética pode ser uma herança quantitativa ou poligênica. O que significa isso? De vários genes determinando esse tipo de calvície. Mas esse estudo ainda ele não é conclusivo, tá, pessoal? Então, o que nós trabalhamos até então, né? Até a gravação desse vídeo aqui, seja lá em vestibulares, né? Ou seja, explicações genéticas lá, está numa roda de amigos, quer conversar sobre essa questão genética da calvície lá, né? Está rolando aquela tiração de sarro em relação, ó, a família tem lá o calvo, né? Tem o careca e você aí. Então, é aquilo. É assunto que sempre aparece aí, né? Nas rodas de conversa. Então, pessoal, o que nós temos hoje de informação concreta, né? Que a ciência, a medicina explica, é isso. Porém, nada impede de novos estudos, né? Com mais tecnologia, mostrarem aí que existem mais genes envolvidos nesse tipo aqui de herança, tá? Na calvície genética. Pessoal, então, cuidado. É importantíssimo um acompanhamento, uma avaliação médica para se saber. A calvície genética, ela tem alguns tipos de tratamentos, tá? São tratamentos eficientes, ainda não tem uma solução definitiva, exceto, é claro, transplante capilar, que se retira de uma região doadora, muitas vezes na região lateral, na região posterior, para daí transplantar na região frontal. Ah, Cezão, por que que muitas vezes essa calvície, então, no caso dos homens, né? Fica nessa região frontal aqui, né? E a lateral, a parte traseira, continua com o cabelo. Porque aquele DHT que eu falei pra vocês, ele age nos folículos dessa região frontal aqui. Os folículos dessa região têm uma sensibilidade ao DHT. E os folículos da região lateral e posterior, não. Então, por isso que retirando o folículo daqui, transplantando em cima, esses folículos, eles tendem a sobreviver, tá? A ação do DHT. Mas aí, muitas vezes, a pessoa vai associar um transplante com um acompanhamento lá, né? Com um tratamento medicamentoso, tá? Então, existem alguns tipos de tratamento, volto a dizer, para saber isso, o tratamento é aconselhável, se a pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, é fundamental para ter o acompanhamento, né? Passar por um dermatologista que vai realizar exames, para ver se a pessoa pode utilizar esses medicamentos. Existem loções também, tá? Com vasodilatadores, até injetáveis, produtos que podem ser injetados no couro cabeludo. Então, tudo isso daí ajuda. Tá? Então, sim, é possível a pessoa ter uma questão genética, ter uma tendência genética calvície, mas ela realizando o tratamento, desde que descobre com antecedência isso, é importante, porque se já está calvo, aí não adianta realizar esses tratamentos, porque o folículo já atrofiou, o folículo já morreu, aí é só o transplante para resolver isso. Beleza, pessoal? E, é claro, o médico vai concluir se realmente se trata da calvície genética, se é alopecia areata. Ah, Cezão, o que é esse outro tipo de alopecia areata? Pessoal, é uma queda de cabelo autoimune, tá? Autoimune. Então, os motivos ainda são meio que desconhecidos, tá? Você sabe que vários fatores podem acabar desencadeando, até fatores emocionais, mas as células de defesa do organismo simplesmente deixam de reconhecer o folículo capilar e começam a atacar, começam a destruir o folículo capilar. E a pessoa vai tendo queda de cabelo por conta disso. Tá? Então, aí é um outro tipo de calvície, se aí o acompanhamento é o outro tratamento, possíveis tratamentos são outros, tá? Então, é aquilo. Tem que ter uma avaliação, da mesma forma, se é algo nutricional, né? Se tá faltando proteína, se tá faltando aminoácido na alimentação da pessoa, se tá faltando vitamina A, se tá faltando vitamina B. Então, tudo isso daí pode influenciar também. Tá? Agora, é claro, se a pessoa tem a calvície genética, faz o tratamento lá, né? Começou com tratamento preventivo, né? Pra preservar os folículos, pra preservar o cabelo. Aí tem alimentação, aí sim, faz uma suplementação legal, né? De vitaminas e tudo mais, usa loções lá com vasodilatadores. Aí, fazendo esse acompanhamento, esse combo completo, a tendência, é claro, é a pessoa preservar aí os fios de cabelo e ter um cabelo mais, né? Mais volumoso. Ok, pessoal? Então, agora, eu só vou fazer uma simulação pra gente fechar aqui pros sinalmentes desse assunto, né? Esse assunto topíssimo. Se tiverem dúvidas, tá, pessoal? Mandem aqui nos comentários, tá? Se conhece alguém aí que tem dúvidas em relação a calvície genética em caminhos, daqui também pra pessoa lá, tá? Pra esclarecer isso. Então, olha só, no caso dos cruzamentos, como que vai funcionar isso? Vamos supor, então, um homem que não apresenta calvície genética, tá? Ele não apresenta calvície genética. Então, nós sabemos, ele vai ser o Czinho, Czinho. Tá aqui, Czinho, Czinho. Casou-se com uma mulher que não tem a calvície genética também, porém, essa mulher, ela é cortadora. Ó, ela vai ser heterozigota, então, ela vai ser Czão, Czinho. Tá? Então, aqui nós estamos falando do homem, aqui nós estamos falando da mulher. Isso daqui é aquele cruzamento básico da primeira lei de Mendel, tá? Então, no caso do homem, o que vai acontecer? Ele não vai transmitir para os descendentes genes para a calvície genética, porque ele é Czinho, Czinho. E o gene da calvície genética é o Czão. Correto? Ó lá, Czão, né? Estamos aqui no canal do Czão falando do gene Czão. Nossa, é demais, hein? É fantástico. Aquela piada lá que todo mundo, ixi, olha o tiozão aí, o tiozão do pavê, né? Mas, beleza, seguindo aqui. Pessoal, então, nós vamos fazer aquele quadradinho, o joguinho da velha, o quadradinho de punê, né? Para realizar o cruzamento, para ficar bem didático. Então, gametas que esse homem vai formar aqui, né? Os genes que ele vai transmitir para o descendente, ele vai transmitir somente o Czinho. Tá aqui, ó. O Czinho, não precisa repetir gameta. Ele só transmite, ele só vai produzir espermatozoides carregando o Czinho. E, no caso da mulher, ela vai produzir, ela vai formar óvulos que vão carregar o Czão. E ela vai formar óvulos que vão carregar o Czinho. E agora, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, nós vamos ter o quê? Um Czão Czinho. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, nós vamos ter um Czinho Czinho. Pessoal, então percebam. Nós encontramos 50% de chance desses dois genótipos. Tá? A questão é, existe a possibilidade de filhas com a calvície genética aqui? Não. Não tem. Por quê? Olha o gene aqui, ó. Sendo, então, do sexo feminino, no máximo, esse casal vai ter uma menina que é portadora do gene da calvície, mas não vai manifestar nela. Não se esqueçam, pra mulher ser calva, ter a calvície genética, ela, obrigatoriamente, tem que apresentar Czão Czão. Tá? Os dois tipos de Czão. Agora, tendo um só, aí ela não vai apresentar a calvície genética. Agora, sendo do sexo masculino, esse cara aqui, ele vai ter problemas com a alopecia androgenética. Esse daqui, ele vai ter problemas. Esse daqui, não. Tá? Então, não existe a possibilidade desse casal aqui gerar meninas com problemas voltados, relacionados à calvície genética. Agora, pensando aí pro lado dos meninos, 50% de chance aí de apresentar problemas com a calvície genética. Ok, pessoal? Então, tá aqui um resumão topíssimo, tá? Dessa herança aqui, que desperta curiosidade, intriga muita gente. Tá? Então, a solução definitiva, por enquanto, né? O que nós temos aí relacionado à medicina, relacionado à ciência, seria o transplante capilar pra quem já perdeu o cabelo, o folículo, já atrofiou, tá? Pra quem ainda tem, tá desconfiado, começou com umas entradinhas lá, foi no médico, dermatologista, concluiu que é a alopecia androgenética, aí começa o tratamento, começa o acompanhamento. Os resultados, normalmente, são muito positivos. Ok, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, mandem nos comentários aqui, tá? Se inscrevam no canal do Cezão, deem uma força aí, deixem o like, compartilhem o vídeo com algum conhecido aí que tem curiosidade também, tem interesse no assunto, e até a próxima, galera. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.